Você pode cantar também Sentimos paz Aqui na igreja É muito bom Em família está E saberes de amor Vem de Deus, nosso Senhor É muito bom Na igreja está Se o amor verdadeiro Está entre nós Poderíamos ouvir de perto Sua voz Mostrando o caminho Por onde seguir Seguir Nada nos passa Nos céus resistir Sentimos paz Aqui na igreja É muito bom Em família está E saberes de amor Vem de Deus, nosso Senhor É muito bom A igreja está A maior esperança Que tem em meu ser É com Cristo Jesus Para sempre viver Abraçá-lo e beijá-lo Que festa será Juntos com nosso Mestre E iremos morar E iremos morar Sentimos paz Aqui na igreja É muito bom Em família está E saberes de amor Vem de Deus, nosso Senhor É muito bom Na igreja está Vem de Deus, nosso Senhor Juntos com nosso Mestre Juntos com nosso Mestre Unidos com nosso Mestre Vem de Deus, nosso Mestre Aqui na igreja É muito bom Vem de Deus, nosso Mestre Em família está E saberes de amor Vem de Deus, nosso Senhor É muito bom A igreja está Vem de Deus, nosso Mestre Da igreja está